Legal, a corrida de rua é o esporte mais democrático que tem, é só a pessoa ter um par de tênis e sair para correr. Eu acho que esse clima de... essa contraternização das pessoas é algo maravilhoso, no domingo cedo, todo mundo acorda e vem praticar atividade física, não importa se o desempenho está correndo para a performance ou não, tem que correr para se movimentar, atividade física é fundamental na vida de todo mundo. Eu participo, quando eu consigo, de algumas provinhas de rua, tem mais para dar uma motivada, para ter essa atmosfera positiva. E eu agora, como eu sou transplantado com o professor Calão, transplantado de medula óssea, eu participei o ano passado de uma competição que é o Jogos Mundiais dos Transplantados, que é realizado em Málaga na Espanha, eu participo das provas de natação, eu sou ex-atleta de natação. E aí eu ganhei duas medalhas de ouro e três medalhas de prata no Mundial no ano passado. De uma delas, eu bati o recorde mundial na prova de 200 metros, já que eu tenho. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Esse ano tem mais duas competições internacionais, o Brasil americano, os Estados Unidos em agosto, e tem o Brasil americano na Argentina. E esse professor Calão vai junto com a gente no Brasil. O Brasil, precisamos crescer com essa divulgação, porque muitos dos cosmotados, poucos que sabem da existência. E quanto mais cosmotados souberem, mais gente vai ter, mais qualidade de vida, mesmo que a gente tenha conseguido ter qualidade de vida, mesmo após um transplante.